E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e hoje eu tô trazendo um review dessa figura aqui muito maneira, que é o Batman, né, o Batman aí do jogo Batman Arkham City, né, que é o segundo jogo aí da franquia, tá, é, da McFarlane Toys aí, dessa linha DC Multiverse, né, acabou de sair essa figura aí, a wave completa, você consegue montar o Solomon Grand, tá, ele vem aí igual o Baph, da Marvel, né, ele vem com peças aí pra você montar o personagem e tudo mais, é, acho que é a, a, os outros figuras dessa wave são a Mulher Gato, Pinguim e o Hazal Ghul, é, esses são, são as quatro figuras, né, o Batman, Mulher Gato, Pinguim e Hazal Ghul, eu não vou pegar, tá, todas as figuras, porque eu só queria o Batman mesmo, eu, eu sou muito fã desses games, mas eu não curti muito o, 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 os outros, as outras figuras, né, Eu curto os personagens, tá, mas eu não curti muito as outras figuras, eu queria ter só o Batman aqui, a representação do Batman da série Arkham aqui na coleção, né, então tá aí, né, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa dele, né, caixinha padrão aí, né, dessa coleção da DC Multiverse, aqui a gente monta aqui, ó, o Solomon Grand, né, Então tá aí, aqui do lado, Batman, Batman Arkham City, e aqui, né, mostrando aí as peças do Solomon Grand, que vem nesse, nessa figura aqui, né, e as outras figuras aqui que eu falei, ó, Pinguim, Hazal Ghul, e a Catwoman, tá aí, bem maneiro, né. Ah, o McFarlane, então, já lançou um Batman do Arkham Asylum, mas eu acabei não pegando, tá, e ele já lançou até do Arkham Knight também, eu não consegui pegar, hoje em dia eu procuro bastante essa figura, não acho, cara, não sei se eles vão relançar ou não, acredito que não, né, mas é uma figura que eu queria ter bastante, né, o Batman aí do Arkham Knight, mas então é isso aí, vamos tirar ele da embalagem aqui, né. Bom, pessoal, então eu terminei de tirar a figura aqui da embalagem, né, então tá aqui as perninhas aí do Solomon Grand, tá, não vou nem tirar elas do, da embalagem, vou deixar presinhas aqui, já que eu não vou tirar nem nada, né, E aqui também na caixa dele vem aí um cartãozinho ali, né, da figura e a base dele ali, que eu também não vou tirar não, porque ele para em pé de boas, né, e essa basezinha ali, pra você tirar você tem que rasgar e tal, então eu vou deixar de boa aqui, tá. E ele vem aqui também com um lançador de gancho, né, o único acessório que ele vem aí, então tá aí, ó, bem maneirinho, acho que ele podia ter vindo um batarangue, né, acho que seria mais legal, ou ter vindo esse e mais um batarangue, né, acho que vem muito pouco acessório, Então esse é o único acessório que ele vem, né, então vamos dar uma olhada aqui na figura, cara, esse Batman tá muito maneiro, cara, tá muito maneiro, e as articulações dele estão um pouco diferenciadas em alguns quesitos, né, comparado com outras figuras da DC Multiverse, tá, mas olha só como que tá legal o rosto dele, cara, tá maneiro demais esse Batman, cara. Olha só que maneiro. O Batman da linha Arkham Asylum, ele é um pouco mais azulado, né, aí já no Arkham City ele ficou com a roupa um pouco mais preta, assim, a capa dele aí, eu não curti muito esse recorte, não, ficou muito aparente aqui, deixou um pouco feio, né, isso aqui, mas tá de boa também. Tá aí a capinha dele toda dobrada, né, tá aí, né, o cinturão dele ali. Então o que que essa figura vem de articulação aqui, né, mexe aqui a cabeça, tá, vai um pouco pra cima, pra baixo, gira pros lados, né, aí ele tem articulação aqui no braço, que acaba sendo limitado por causa da capa aqui dele, né, você consegue erguer aqui, girar no começo do bíceps, a articulação no cotovelo é única, ela tem umas travinhas ali, tá, mas ela é única aqui, não é dupla, tá, aí ele tem um ball joint aqui no pulso, a gente gira aqui, né, essas são as articulações aí do braço, aí ele tem essa articulação no torso aqui, né, articulação na cintura, gira ali um pouco também, meio limitado também por causa do cinto, né, articulação na perna aqui, vai um pouco pra frente, um pouco pra trás, abre pro lado, né, gira bem pouco ali no começo da coxa, articulação no joelho, né, não gira a bota aqui nem nada, e uma ball joint aí no pé, no tornozelo ali, né, isso aqui é um pouquinho um defeito que o McFarlane faz nas suas figuras, né, que quando tem uma bota, assim, um negócio, fica muito cortado, assim, recortado, né, por causa da ball joint, ó, fica bem recortado ali, pra ser uma bota meio interiça, fica meio, um pouquinho feio, né, o visual, assim, mas tá de boa também, e aí tem essa articulação na pontinha do pé aqui, né, então essas são as articulações aí dessa figura do Batman. Então eu tô trazendo ele aqui já segurando aí o seu lançador de gancho, né, ele já segurando aí fica massa pra caramba, e já trouxe aqui outras figuras pra gente ter uma comparação aí, né, o... Homem-Aran Escarlate aí, Marvel Legends, e um predador da NECA aí, o Serpente Hunter, né, então você vê que... Esse Batman até tá meio pequeno, né, comparado com os Batman que o McFarlane traz normalmente, né, ele tá meio pequeno, assim, mas então tem uma comparação com outras linhas, e outro Batman aqui, né, tô trazendo aqui o Batman, Three Jokers, então você vê aí que... É bem maior, né, esse outro Batman. Esses Batmans, mas esses Batmans baseados no quadrinho e tal, que o McFarlane estão trazendo, eles têm esse... Essa estrutura corporal maior, tá? Eu tenho o Batman Heavy Metal também, ele é altão desse jeito aí, tá? Então só esse Batman aqui do... Da série Arca, mesmo que ele ficou um pouquinho menor aí, né, acho que ele fez a escala dessa coleção um pouquinho menor, né? Ó, e trouxe até outro bonequinho aí, o Spawn, do Mortal Kombat, né, pra gente ter uma ideia, que até vai sair aí o quadrinho do Batman com o Spawn, né? Então a gente consegue ver aí que... O Spawn também tem o corpo um pouquinho maior, tá? Ele segue mais o padrão de... De altura das figuras do McFarlane Toys, atualmente, né, dessa linha DC Multiverso e tudo mais. Só esse Batman Arca mesmo, que eles fizeram numa... Uma escala um pouco menor aí. Bom, pessoal, então esse foi mais um review aqui do canal, dessa figura que tá sensacional, cara, eu adorei. Representou muito bem aí essa figura do jogo Arca, né? Eu acho que essa é a oportunidade, né, quem não tem um bonequinho aí do Batman da série Arca, essa é a oportunidade aí de pegar uma, né? Teve uma coleção muito antiga, que eu tive aquelas figuras, eu não lembro de qual marca que era, você acha que era da Mattel? Eu não lembro, cara. Mas teve uma coleção antiga dos jogos da série Arca, mas as figuras eram bem menores, né? Então, tá tendo esse relançamento aí pelo McFarlane e tá sensacional, cara. Eu acho que vale a pena pra caramba. Eu não sei se vai vir pro Brasil, tá? Eu peguei essa figura aqui lá na Big Bad Toy Store e tal. Se for pegar, acho que é o jeito de comprar por lá, ou importar, né? Mas então é isso aí, pessoal. Se você curtiu aí, peço que você deixe o like, tá? Se inscreva no canal, assine o sininho aí pra dar uma força aqui, pra receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Falou!